Receita tradicional de biscoitinho de polvilho, só que não frito. Dessa vez eu vou fazer dark fried. Queimadura nunca mais. Pra começar, vou acrescentar aqui um terço de xícara de água. Temperatura ambiente, né? Ambiente, que a gente vai levar tudo pra ferver, Guel. Certo. A mesma quantidade de óleo. Um quarto. Sal a gosto. E nós vamos levar isso aqui pro fogo. E vamos deixar lá até começar a levantar a fervura. Vamos acrescentar aqui um bolzinho, uma xícara de chá de polvilho. Precisa ser o polvilho azedo, pessoal. Não pode ser o doce, tá? E vamos acrescentar o nosso líquido aqui fervido já. Vai misturando tudo muito bem. Vai tendo cuidado. Porque tá quente. Nessa misturinha, vamos acrescentar um ovo inteiro. E mistura. Passei aqui pra ficar mais fácil pra gente misturar. Guel, a massa não pode estar colando. Então vamos acrescentar assim uns pouquinhos de polvilho aos poucos. Até dar um ponto, né? Até dar um ponto. Olha que linda que tá a nossa massa, Guel. Show, hein? Não cola, ó. Não tá pregando. Bonitona. Agora é só a gente fazer o bolinho. Vai do tamanho da pessoa que quiser, né? Minha mãe faz assim, ó. Aí depois ela enrola assim, ó. E põe pra fritar. Aproveitando, enquanto eu já vou modelando aqui os meus bolinhos, eu quero saber como que é conhecido esse bolinho aí na sua cidade. Aqui em São Paulo a gente chama de filhos. E você, Guel? Com o biscoitinho na gordura. Biscoitinho na gordura. Mas e se não é feito na gordura? Mas vai ser biscoitinho na gordura. Pô, gente. Isso aqui, quando você vai fritar, é um problema. Porque ele estoura. Eu tenho uma... Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Tá vendo essa mancha de queimado que eu tenho aqui? Foi deste bolinho. Eu fui virar o bolinho lá e ele explodiu. Aí ele estoura mesmo. Ele estoura muito. Então, hoje, eu vou te ensinar a fazer esse bolinho sem estourar. É isso aí. Bora lá. Tudo pronto. Agora é só a gente colocar os nossos bolinhos pra fritar. Não, não, não. Pera, gente. Nós não vamos fritar este bolinho. Rapaz, eu já tava... Eu já ia perguntar pra você, cadê o óleo aquecido pra nós fritar? Aquecido, não, Guel. Aqui, ó. Night Fry? Night Fry. Aqui, a gente vai fritar esses bolinhos de forma diferente. Vai ser na fritadeira elétrica, aqui, ó. Rapaz, o mundo mudou, viu? O mundo mudou. Sem gordura. Sem manchas de queimado. 20 minutinhos na Night Fry. Tem temperatura de 200 graus e o seu bolinho tá pronto. E aí, Nath? Tá pronto o nosso lanche da tarde? Olha isso aqui, Guel. Nossa. Bem assadinho. E tá quente, hein? Ficou parecendo uma espetinha. Olha. Gente, isso aqui fica maravilhoso. Então é isso, pessoal. Uma forma de você fazer esse biscoitinho de polvilho tradicional, sem sofrer com frituras, com risco, né? Porque ele explode bastante. Sem se queimar, né? Sem motivo, eu não sei o que é, mas ele pipoca o tempo todo. Então, dessa forma, vai ser muito mais seguro e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.